Faculdade de Paulistana, de volta no Shop Tour, olha, últimas semanas por processo seletivo, administração com habilitação em... Comércio interior, sistema de informações gerenciais, administração financeira, administração geral. Se você quer mais informações, digite www.faculdadepaulistana.br São professores que são mestres, intitulados com o professor José Rafael, que é chefe... Do departamento de administração. Esperando você, não perca tempo. Agora a gente tem algumas novidades, são cursos de pós-graduação, e você está procurando pós-graduação, então presta atenção que a gente vai dar umas dicas. Posso falar com a professora? Posso falar, então? Vem cá. Vamos conversar com a professora Verenice, que vai falar sobre gestão estratégica de instituições financeiras, que é um curso que visa... Especializar o profissional do mercado financeiro. Do mercado financeiro, que tem uma visão, porque geralmente esses profissionais trabalham em setores específicos, para que eles tenham uma visão ampla... Do conjunto da instituição. Isso é muito importante. São cursos com 20 alunos, são cursos modulados, isso é muito importante. Agora vamos falar de aplicações distribuídas na internet. Internet é um... Fator preponderante do mercado. E não tenha dúvida, é muito promissor, tá? O crescimento promissor. Neste curso, nós procuramos desenvolver sites, websites, comércio eletrônico, relacionamento com clientes, totalmente fraco. Vai aprender a viajar. Do jeito que tem que viajar na internet, vai aprender a ganhar dinheiro com isso. Não tenha dúvida, né? Agora vamos falar... Vem cá, vamos falar de... Do que que a gente vai falar? Gestão... Gestão empresarial. Gestão empresarial. Que é um curso que visa... É um curso destinado a profissionais da área de administração e marketing, que visa dar ao participante uma visão global e globalizada da administração de empresas. E aí não importa se é um pequeno, médio ou grande empresário. Ou se ele pretende ser... Tem que ter essa visão globalizada, né? Quer dizer, o mundo globalizado hoje é muito complicado. Você vai ter essa visão com esse curso, certo? Vamos falar de psicologia hospitalar com a professora Vilma. Sim, é um curso voltado a... Psicólogos. Psicólogos. Psicólogos de psicologia e os portadores de diploma de psicologia. É. Para atuar em hospitais, enfermarias, ambulatórias, UTIs e... Se você quiser mais informações, entra no site www.faculdadepaulistana.br para você obter mais informações. Quer fazer um curso de pós-graduação? É aqui que você vai fazer esse curso, tá? E não podemos esquecer que são as últimas semanas do processo seletivo para o curso de administração com habilitação UEM. Repetindo. Comércio exterior, administração financeira, sistemas de informações gerenciais e administração geral. Ah, e um detalhe, tá? Dos cursos que eles estão fazendo aqui, vocês têm... Temos convênios. Convênios. Com o sindicato, por exemplo, dos bancários. Você que é bancário, você está sindicalizado, você tem desconto de 20% nos cursos de pós-graduação e 10%... Em graduação. Olha que legal. E tem outros convênios. Entra no site, dá uma ligadinha, 5549-3033-5083-3580, Madre Cabrini 38, a 100 metros da Estação Vila Mariana do Metrô. Ou www.faculdadepaulistana.br. Não perca tempo e venha para cá você também. Não perca tempo e venha para cá você também.